Requinte Decorações e hoje nós vamos mostrar pra você as cubas maravilhosas que vocês trabalham. Estão fazendo um grande sucesso no nosso programa. E as cubas, elas são de Murano. O que mais? Nós trabalhamos com as cubas nacionais e importadas de vidro, de Murano, de Louça. Lindas! A gente trabalha com todas as marcas, décadas. Os designs maravilhosos. Agora vamos falar das torneiras. Você tem torneira pra lavabo, cozinha, tem a gourmet também, não é? Sim. Lindas! Pra lavar, boozinha, as gourmets, as baixas, altas, com sensor. Todas a marca Altero. Tem 12 anos de garantia. Olha que legal! 12 anos! Então imagina a qualidade. Bom, você vai encontrar os papéis de parede, os nacionais, os importados. Os arquitetos e decoradores adoram aqui a Requinte Decorações. Inclusive, uma acabou de sair. E a gente vai falar também de piso laminado. Fala as marcas que você trabalha. Nós trabalhamos com a marca Floreste, a marca Eucaflora, a Duraflor, que é tendência no mercado. E trabalhamos também com a Quick Step. Muito bom! Olha só as texturas, também as cores, pra que possa combinar aí com a decoração do ambiente que você tem na sua casa, da sua empresa. E o diferencial dele, gente, além da facilidade de pagamento, é quando a pessoa compra, já acompanha o que no piso? Nós vendemos o piso completo, com manta, cola, perfis e rodapé. Que é um diferencial. Às vezes a pessoa fala assim, ah, o piso em tal lugar tá mais barato. Mas, com compensação, a pessoa cobra o rodapé, cobra o perfil e você não. Já vai com tudo incluído. E outra dica legal, que os colocadores são de vocês, são próprios, não é? Não é terceirizado, não. Maravilha! Gente, fala o endereço. Avenida Demar de Barros, 1353, aqui na Vila Diana. E tem estacionamento na porta, o telefone de vocês? 3942 1119. Requinte e decoração, esse ambiente vai ficar realmente um requinte.